Oi humanos como vocês estão olha eu aqui na minha cidade livre de treinadores pokémonota de 0 a 5 para minha cidade e ai vamos lutar analise 4 pontos talking to and friends temporada 1 episódio 32 e só vem para ninja de mochila a jato dá para ser mais ouzo um que isso piadinha do mito sr wilson colônia contra ataca meu favorito retro gamer qual de vocês só vem para mais Número 1 ginger te impaciente pois tom e bem estão fazendo mochila a jato e sério dá para ser mais manai o que isso sério ginger mito tom e o cara nossa mais paciência ele não tem e deixem ai nos comentários o que vocês fariam por um jatpak em kkkk Nemeiro 2 tenta destrair ginger com o papo de vamos ser ninjas quero meu jeito ninja de ser só que não e espero que gostem de karate kid pois isso e karate kid puro pois anki vai treinar o lol e kkkk Número 3 o ginger soltou o pun sério soltando a força interior sário ou que nojo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Número 4 Ginger ama mais 50 pontos de respeito para ele E eles tiveram um luta hipóica E Ginger saiu voando para o céu Nossa isso vai ser top E deixa ali que ficamos por aqui Se inscreve para mais e bora para um role na Cicadique Em fotos da minha cidade E eu fui Continuando o próximo episódio